de forma leninista, andou vendo vários espíritos absolutos andando a cavalo no século XX. O espírito absoluto a cavalo foi identificado por este líder revolucionário que logo tirou as suas manguinhas de fora e mostrou que de absoluto ele tinha muita coisa, mas que em relação ao respeito pelo resto da humanidade ele quase não tinha nada. E portanto eu acho que é uma enorme vantagem nós ficarmos com a dualidade de Marx que afinal de contas é a dualidade de qualquer grande espírito, em particular de qualquer grande filósofo. Obrigado. O Biotto de Marx conta aquela clássica expressão dele, quando ele leu o livro do Gênesis, dizia, de minha parte eu não sou marxista. Depois num momento de maior irritação, numa carta que ele escreve do Engels em 1882, referindo-se aos seus dois gêneros, ele diz também uma coisa muito interessante. O Lunguê, o último crudoniano, Lafargue, o último bacuninista que o diabo se carrega. Eu acho que o Marx se vivesse hoje ele usaria muito essa expressão. Mas eu vou me referir para tentar tamparar um determinado raciocínio em duas contribuições de um eminente marxista, Trotsky, que em dois momentos da sua biografia, ele sustenta algumas posições que eu acho que são importantes para que se faça uma reflexão sobre os caminhos e os descaminhos do marxismo. No seu clássico, A Revolução Traída, o Trotsky, ele coloca nitidamente duas fases da história revolucionária desse século. Uma primeira fase, que é a fase que ele chama a de outubro, que se configura uma revolução mais progressista da história. E uma outra segunda fase, que é uma outra fase, portanto, fase de degenerescência, uma fase termidoriana, distorcida, degenerada, desviada, em que ele faz a crítica da burocracia e do Estado totalitário. Mas a crítica formulada na Revolução Traída é uma crítica que se limita fundamentalmente à superestrutura do Estado Soviético. Nenhum dos conceitos que haviam sido desenvolvidos até ali, no interior da elaboração dominante do marxismo, eu chamo, eu sempre uso nos meus textos, no marxismo vencedor, porque o marxismo vencedor é uma práxis determinada, historicamente. Nenhum dos conceitos de Estado, natureza da Revolução Russa, função do partido, capacidade de higiênico proletariado, nenhum desses conceitos foi revisado pelo Trotsky. Toda a sua elaboração se fundamenta, ela tem como núcleo racional, como núcleo gerador, a traição da direção burocrática, revisionista. Então, o próprio desdobramento teórico, o Trotsky dá pelo menos até 1939, ele é coerente com a visão de que existe uma elaboração marxista verdadeira e uma degenerescência, um desvio do marxismo que redunda na experiência burocrática e totalitária. Mas, em 1939, e aí é que vem a importância, eu acho, dessa reflexão e desse caminho e das dificuldades que ele enfrenta, num texto que consta na sua obra Terceira Internacional, depois de Lenin, o Trotsky, ele propõe abertamente um teste de validade para o marxismo vencedor. As categorias sobre as quais fundamentalmente Lenin e Trotsky trabalharam, função de dirigente proletariado, Estado, o marxismo, como um patamar de elaboração científica da política, etc., é o mesmo. E o Trotsky, em 1939, no patamar, na porta da Segunda Guerra Mundial, ele começa a descolher que alguma coisa vai mal. Então, ele lança o seguinte desafio para o seu roteiro. A Segunda Guerra Imperialista de Trotsky coloca as tarefas não resolvidas em um nível histórico mais elevado. A guerra é uma prova, não apenas da estabilidade dos regimes existentes, mas também da capacidade do proletariado de substituídos. Os resultados dessa prova terão, indubitavelmente, um significado decisivo para a nossa avaliação da época moderna como época da Revolução Proletária. E aí vem o teste de validade. Se, contra todas as possibilidades, a Revolução de Outubro, durante a Guerra Atual, ou logo depois, não conseguir se estender a algum país avançado, e se, ao contrário, o proletariado for obrigado a recuar em todas as frentes, então teremos, indubitavelmente, de colocar a questão da revisão da nossa concepção da época atual e das forças motrizes dessa época. Trotsky não conseguiu, evidentemente, assassinado pela GPU, não conseguiu levar adiante o seu teste de validade. Em 1959, e essas referências históricas são importantes para o fundamental dos pontos de vista a respeito do marxismo, Karl Korch, que era um adepto, pelo menos nos anos 20 e nos anos 30, de uma visão cientificista do marxismo, e identificava o marxismo como ciência, era mais radicalismo que o Lênin nesse sentido, o esquema que ele prepara para uma das suas últimas conferências, ele aponta vários, cinco ou seis, do que ele chama de pontos críticos do marxismo. Pontos críticos do marxismo. O nome é válido de dois pontos indicados pelo Karl Korch. Primeiro, que o marxismo faz a sobreestimação do Estado como instrumento determinante da Revolução Social. E segundo, que o marxismo tem como pontepartida, e ele fala do marxismo realmente existente, como pontepartida a identificação mística do desenvolvimento econômico capitalista com a Revolução Social da Classe Operária. Na época de Marx, mesmo na época da Terceira Internacional, a classe reveladora, a classe parteira da Revolução Social, a classe parteira da Revolução Humanizadora, da antepra-história da humanidade, ela tinha, fundamentalmente, o seu servo, enquanto vanguarda, enquanto modernidade, era assim o proletariado da indústria pesada, operário metalúrgico, em última análise. Hoje, ao lado do proletariado da indústria pesada, ao lado do proletariado metalúrgico, existe uma gama imensa de trabalhadores não proletários, no sentido dado por Marx, que são, inclusive, mais importantes no processo produtivo do que o proletariado clássico. E esses vão, desde os técnicos, os trabalhadores altamente qualificados da indústria microeletrônica, por exemplo, até os controladores de voo, que são mais importantes para o desenvolvimento capitalista hoje do que aquele proletariado clássico sobre o qual Marx agou todo o seu projeto e toda a sua proposta revolucionária. Eu entendo que estas modificações substanciais na sociedade capitalista desargam algumas formulações importantes da própria teoria da história. marxiana e marxista. E entendo que não se pode partir hoje para que se pense num Estado socialista e democrático de uma concepção que abrigue uma possível superioridade de velho proletariado e não se pode partir hoje. Então,